Música Escaloba-loba! Olá pessoas, eu sou o Schwarza e bem-vindos a mais um Astro Pocket. E sim, eu estou de óculos, olha só que divertido. Quem me segue lá nas redes sociais sabe que eu sou um pouco cegueta. Então me falaram que usar óculos passa uma imagem de intelectual. Música Então para mostrar o que eu entendo do assunto que eu abordo aqui nesse canal, agora estou usando óculos. Tudo é mais nítido agora. Esta armação bacana que eu estou usando é cortesia da loja Attitude Point. Lá tem modelos de armações bem legais para quem precisa usar óculos de grau, que nem eu, ou então óculos de sol. Deixarei o link na descrição para quem quiser ver os produtos deles. E hoje vamos falar de Ceres, o único planeta anão que se encontra no sistema solar interno. E parece que tem algo se movendo sob a superfície do planeta anão Ceres. Os cientistas da NASA examinaram algumas características especiais na superfície de Ceres, que eles acreditam se formar devido ao material que se desloca no planeta anão. Com base em observações detalhadas feitas pela sonda Dawn da NASA, os pesquisadores descobriram novas classes de fraturas, chamadas de cadeias de poços e cadeias de crateras. A equipe identificou mais de 2 mil rachaduras maiores que 1 quilômetro de comprimento em torno de crateras na superfície de Ceres. Mas eles acreditam que a cadeia de poços tenha uma origem diferente. Existem várias explicações para elas, mas os cientistas consideram apenas uma delas a provável. Com base em sua localização, os pesquisadores sugeriram que as crateras e a rede de poços tinham uma origem comum. Quando um asteroide atingiu o planeta anão, a superfície em volta deles se quebrou sob o estresse. Mas as cadeias de crateras diferem significativamente das correntes de poços, uma vez que as redes de poços são mais irregulares e faltam bordas levantadas. Essa fraca diversidade da morfologia torna essa explicação pouco convincente. Outra explicação está relacionada ao oceano global, que, de acordo com os pesquisadores, poderia ter coberto o planeta anão em algum momento. O congelamento desse oceano poderia ter feito essas estruturas em sua superfície. Mas a equipe não acredita muito nessa hipótese, pois as fraturas não são uniformemente distribuídas em torno de Ceres. Em vez disso, os pesquisadores acreditam que isso é fruto de uma dinâmica interna, onde encontramos moções de material menos denso. À medida que o material se move de cima para baixo na superfície de Ceres, parte das camadas externas de Ceres são separadas, formando as fraturas. A equipe agora espera que essas observações sejam incorporadas em novos modelos explicando como o planeta anão evoluiu desde a formação do sistema solar. Ceres é o maior objeto do cinturão de asteroides, e é o único planeta anão no sistema solar interno. Enfim, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês querem falar comigo em uma das sugestões de pauta, aqui embaixo na descrição estará todas as minhas redes sociais. É só clicar lá e falar comigo. E nos vemos amanhã. Um grande abraço e hasta! E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti